Na vista temos o conjunto número 25 da ordem, Júlia Mequena nos adesenta de hoje. A fita aí, olha. Ah, que sede! Ai, não! Não é? A fita aqui. A fita aí. Pô, não! A fita aqui. É. Como é que vocês botam a criança nesse sol? Porque não estava nesse sol para eu ter sombrinho. E eu, tá? Não tem pra prova não? Não, tô bem? Eu te digo uma coisa, esse negócio dela parar aqui, o tratamento é tudo bem, né? De que? Ela parou, quase não foi, parei pra parou, terminou no fundo. Não, é... Não, é... Minha mão tá muito forte. Na boca dela, ela é muito sensível na boca. Daí minha mão forte, né? Ah, eu tô... A televisão, solta a boca, solta a boca. Ela, ela acha que eu tava escutando alguma coisa aqui. Não, não, ela não falou alto pra ti. Ela falou alto pra mim. Tá certo? É... 88 segundos, 28. Você encontra...